Nós estamos no IBC com Leandro Pires, presidente da FAPP. Leandro, Vila Natal voltando ao funcionamento normal no IBC. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado. Vamos lá até dia 23, sábado que vem, aqui no IBC. E na Prata Nova de Júlio também até o dia 23. Então, com atração musical, com tal palco, de praça, com licitação, decoração, brincadeira para meninada. E um evento muito familiar para toda a comunidade prunitina e da região prestigiada. Até dia 23, lá na Prata Nova de Júlio, também no IBC. E aqui até dia 29, é isso? Perfeito. Paramos dia 23 aqui, só dia 24, Vila Natal e 25 Natal. Voltamos e ficamos até o dia 29. Então, vem o prestigiar essa linda festa. E o melhor de tudo, você vem, diverte, faz uma confraternização com a família e com os amigos. E ajuda as entidades prudentinas. Leandro, lá na Prata Nova de Júlio, para quem está circulando pelo centro. Faz compra de Natal, ajuda as entidades. Aqui, uma variedade gigantesca de gastronomia. Sim, são mais de 30 opções, entre comidas e bebidas. E lá na Praça Nova de Júlio, mais de 15 opções. Então, é um evento gastronômico também, uma opção para todo mundo. Então, é muito legal, divertido, seguindo a família, com os amigos. Come, bebe, se diverte e ajuda as entidades. Obrigado, Leandro. Sucesso sempre. Agradeço a vocês, o melhor de prudente. E sempre apoio as entidades especiais prudentinas. Muito obrigado. Valeu, Leandro. Agradeço a vocês, o melhor de prudente.